Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e hoje é um dia de veras especial meus amigos Porque vamos conferir aqui em primeira mão a demo liberada aí para Playstation 4 e Playstation 5 né, de graça De Resident Evil Village galera, sim, como eles mostraram lá no showcase que aconteceu na última quinta-feira Nós teremos aí a demo da Vila, que é essa primeira que nós vamos jogar No outro final de semana, no próximo sábado, nós teremos a do Castelo e depois uma semana antecedendo o jogo aí, o lançamento dele né Nós teremos uma demo de uma hora para todas as plataformas aí com a Vila e o Castelo também A gente pode dividir 30 minutos para cada um, jogar uma hora em apenas um mesmo, poder explorar o máximo possível Mas hoje nós vamos jogar essa demo aqui da Vila, então eu estou muito ansioso para poder ver Antes de começar, vocês já sabem como é aquele esquema né cara Deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá ó, eu quero conferir porque eles disseram que estaria com som dublado né Pelo menos aqui não tem opção de idioma, não tem sim ó, idioma da dublagem Tá português brasileiro, com as legendas ligadas bonitinho Show de bola mano, eu acho que não tem nada para a gente poder mexer aqui não O que nos resta aqui agora caras, é só conferir esse negócio mesmo Explorar o vilarejo rural aparentemente abandonado Aham, aham Só lembrando que nós temos 30 minutos ali meus amigos Então a gente vai jogar essa demo inteira até esse tempo aqui acabar E tentar explorar o máximo possível e dar uns pipocos nos inimigos que for aparecendo aí também no meio do caminho Então vamos lá galera, sem mais delongas Olha, intenso já está disponível rapaz Eu vou jogar no padrão, que é a primeira vez que eu estou jogando né Essa demo por um período de 30 minutos, você só pode jogar essa demo online E essa demo não conta com a função de salvar e carregar Ok Então se eu morrer, fodeu né A filha de Ethan Rose foi sequestrada Ele agora se encontra no vilarejo estranho Após perambular um pouco, ele topa com uma velha senhora Vamos ver o que essa velha senhora tem a nos dizer Na vida e na morte, proclamamos glória É, oi Não devia estar aqui, não é seguro Que merda Aí, está me escutando? É você O pai da criança Criança? Peraí, está falando da Rose? Ela está aqui? Rose, Rose Isso Ela corre um grave perigo Desde que a mãe Miranda trouxe ela para o vilarejo As trevas nos dominaram Tá falando do que? Dos monstros? Eita, caralho O sino do castelo Prenuncia o perigo Eles estão vindo Não Peraí Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós Eles estão voltando de novo A Rose está aqui? Começou Caras A voz do Ethan É a voz do Senhor das Estrelas O Star-Lord Do Guardiões da Galáxia Reparem Peguem a dublagem do Star-Lord E comparem com a do Ethan É a mesma voz A mesma voz Cara, eu não vou Enrolar demais aqui não Porque são 30 minutos Infelizmente Cara, eu queria ter Pelo menos uma hora Para poder explorar isso daqui Mas realmente vai ser Meio complicado Vamos tentar então Explorar o máximo possível Aqui não tem como A gente fazer nada Cacete Já escutei alguma coisa aqui Irmão Que isso Examinar Aqui eu preciso de algum item Provavelmente uma manivela Algo do tipo Aqui não vai abrir Eu acho que eu não aperto Botão nenhum Vamos lá Vamos Aquilo ali foi de onde eu vim Tá, vamos subir Beleza Aqui eu já aprendi a correr Mano, pode ficar tranquilo Esse aqui eu só tô mexendo Examinável Mapa Ok Donzela de guerra Cemitério Show Vamos ver aqui nesse cemitériozinho O que nós temos Ó, o tempo Tá contando lá em cima Lá, ó Temos apenas 27 minutos Infelizmente Castelo de Mitrest O que tem aqui, mano? Brasão da donzela Boa Aqui já é o brasão Vou poder abrir aquela porta, mano Ah, eu tô com arma, mano Ah, que delícia Cara, o... A movimentação do jogo, caras É... Eu não sei vocês aí Que estão jogando no Playstation Mas Eu tô achando Bem melhor Do que o Resident Evil 7 Assim O personagem não me parece Mais tão pesado E até mesmo Pra poder movimentar A mira Da arma Eu tô achando melhor Angelo Será que quando eu colocar Aquele negócio Ele vai acontecer alguma coisa? Deixa eu botar de uma vez Aí, ó, beleza Já coloquei Ah, tá Aqui a mão Ué? Tá, depois eu vejo isso Vamos lá pra cima Vamos explorar, mano A gente tem pouco tempo Vamos lá Não dá pra usar isso daqui Decorado com um brasão O quê? Decorado com uma criatura De seis asas Cacete, mano É, bom Ali não dá pra gente poder ir Então Será que eu tenho que botar Esse negócio aqui? Daí ele faz alguma coisa? Escolher Cara, eu acho que Eu acho que eu tenho que colocar Os dois, né? Castelo Dimitresco Ali eu já fui Caralho, irmão Eu acho que tem que ir Tô perdidão Só lembrando, galera Que eu tô jogando a demo Aqui no Playstation 5, tá? Tem outro item ali, mano Peraí Erva Ok Cara Tem alguma coisa Bizarra aqui, mano Eu tenho que achar Outra rodela, velho Peraí, vamos lá Tentar achar Outra rodela Vou poder abrir essa porta Aqui, ó Tá de sacanagem, mano Você não pode usar isso aqui Tá tudo fechado Nesse treco Ah, tem um caminho aqui, mano Pica, cacete Que merda é essa, bicho? Ah, tem uns bichos ali Olha lá Entendi, mano Entendi, mano Caralho, mano Ó, 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 ó Tem um bicho pilantra ali, irmão Mano, eu tenho certeza Que isso ia entrar ali Cara O Dual Sense, galera Ele tem Uma espécie de pressão No gatilho, tá? Só pra vocês saberem Aqui, ó Tá vindo aqui, ó Quando eu aperto o gatilho É como se eu estivesse apertando O gatilho da arma de fato Entendeu? Ele fica um pouco mais pesado Vem logo, irmão Cara, é isso mesmo, velho Esses bichos vão ficar assim, cara Fazendo isso comigo Não Eu vou pra... Caraca, velho Que tenso, velho Eu vou ter que entrar aqui mesmo Não vai ter jeito, não Achei que dá pra eu poder subir por ali Vamos lá Vamos encarar, mano Vamos encarar Ai, carai Ai, carai Boa Já foi Cacete, mano Ai Au Meu Deus Ai Nossa, mano Acabou minhas balas, velho Ah, acabou minhas balas Já era Vou morrer Ah, mesmo aguento recuperar a vida Ai, meu Deus Tem como entrar aqui? Fecha a porta Por favor Mano Fazia parte do script, velho Pelo jeito Para trás Por favor Não machuca a gente Oh Calma Eu não vou fazer isso Tô feliz de achar alguém normal Tem algum outro sobrevivente? Não Estão todos na casa da Luisa E ela não responde Fecharam o portão Shhh, filha Ele é um forasteiro A gente está exposto aqui Seu velho consegue andar? Não Um dos monstros feriu ele Ele já perdeu muito sangue E a gente tem que entrar na casa da Luisa Silêncio Tem que ter uma entrada Fiquem aqui Em silêncio E não se mexam até eu abrir os portões É o bom que minhas balas acabaram, né, irmão? Deixa eu ver aqui Ah, eu tinha faquinha, mano Tem que lembrar da faquinha Vamos lá, vamos lá Beleza Cara Eu acho que fazia parte do script Eu não matar aqueles bichos, né, bicho? Aqueles bichos, né, bicho? Foi foda Alguns objetos podem ser destruídos Tá Ah, aqui, ó, mano Eu posso criar, né Mas eu tenho fluido químico aqui Itens-chave, tesouro Enfim, vamos lá Aqui Pra escalar? Ah, tá Talvez aqui Onde é que eu tenho que escalar, mano? Eu não estou enxergando Será que é aqui? Ah, aqui A gente fica Na vontade de explorar o máximo possível, mano Por causa do tempo limitado A gente até Ó, fluido químico, boa Que legal, mano Eles dividiram o inventário em ramificações, ó Dá pra criar um Boa Criei aqui Um ali é pra armas e munições E o outro parece ser pra outras coisas Tá trancado pelo outro lado Tá Nossa, mano Se minha munição acabar Eu vou ter que enfrentar Ó, deve ter que usar o quê? Uma gaso aqui? Alguma coisa? Ah, mentira Eu preciso Deve precisar de uma chave de fenda Um dos brasões Ah, tá É o brasão da porta, mano Eu preciso pegar uma chave de fenda Alguma coisa do gênero Caralho, mano Tá E aí Tá tudo trancado aqui, velho Aqui eu não faço nada Fechar Eu vou abrir o portão Pra onde os bichos estão Venham, venham Ah, tá Era isso que eu precisava fazer Rápido Você demorou, hein De nada De nada mesmo Pois é O cara tá reclamando, mano Só falta os bichos chegarem aí, mano Ah, chegou não Beleza Ele não costuma confiar nos outros Desculpa Tá de boa, moça Tá de boa Não ficaremos seguros Não é? Melhor do que lá fora Com certeza Aí Tem alguma ideia Do que tá acontecendo aqui? Não faz sentido A mãe Miranda Sempre protegeu a gente Mas... E quem responde? Me ajuda aqui Pai? A gente tem que entrar A gente tem que entrar Eu senti o cheiro do sangue, é muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Olha o cabelo do velho. Essa gente vai deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham por aqui. Você não é do vilarejo. Não, sou o Ita. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir. Esse cara vai morrer. Eu vou pegar a escopeta dele. Estou sentindo. Deu para notar que os gráficos estão melhor polidos, mano. Os personagens e tudo mais assim, sabe? As expressões eu estou sentindo. Porque eu estou jogando Resident Evil 7 em live agora. Para a galera fazer o aquece e tal. Do Village. Então, mano, eu estou reparando agora que realmente está bem melhor assim, sabe? É uma melhorada boa. Claro que era óbvio que eles dessem uma melhorada nos personagens e tudo assim, mas... Por aqui. Bom, eu vou perder tempo de ficar olhando isso aqui não, mano. Depois eu vejo. Quero fazer um negócio andar. Para a gente poder ver o máximo possível que dá para a gente poder ver aqui no tempo que a gente tem. Falta 16 minutos, mano. Entre, o pessoal está esperando. Vamos ver. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou Leonardo e Helena. A gente estava se virando bem sozinho. Vem aí, Ethan. Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém. Um incapaz. Imprestável. Uma vaca. Chorosa. E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada. E acha que vai ficar tudo bem? Não está nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família, as gerações. Bêbados ou não. São bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Cara escroto, mano. Alguém pode me explicar? Que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então vieram mais... Espera aí, Luiz. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não. Ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. Vai nessa. Alguém me arrumou uma chave de fenda? Vamos. Para poder abrir o negócio lá fora? Vamos. Para poder pegar o brasão? Para entrar no castelo? Esse velho está com um cara que vai transformar a mãe. Em reverência, nós nos invocamos da treva infinita para ocupar a que nos leve ao nosso destino. A lua da meia-noite se ere em as deficiências. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte. Proporamos sua glória. Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. Ok. Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que você está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? O que eu estou falando? Helena, vem atrás! Me libera, me libera! Ah, mano! Solta ele! Uh, garota! Boa! Helena! Eu disse não! Mano! Mano, sabia que esse velho ia transformar. Desculpa, pai! Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Esses bichos não morrem não, velho. Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Está tudo desmoronando! Não! Pega a shotgun, Ethan! Ah! Não dava para salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixa em paz! Não! Vamos sair daqui! Juntos! Olha a mão do Ethan, cara! Que da hora! Muito bem feita, velho! A mão dela também ali. Cara, que coisa... Eu tenho que sair daqui! Que coisa tensa, irmão! É... E um detalhe, mano. Esses bichos parecem que eles não morrem fácil para tiro, não, bicho! Eu não cheguei a ver, galera, mas... Será que vai ter alguma coisa relacionada a usar bala de prata contra esses bichos? Eu não cheguei a ver nas paradas que eles liberaram sobre o village. Eu não acompanhei tanto, assim, sabe? Mas... Nossa! Eles custaram... Aqueles lá fora, aquela hora que eu enfrentei aqueles dois. Eu não consegui matar eles de jeito nenhum. Vocês viram que eu derrubei um. Ele levantou, veio para cima de mim. E esse ali agora... Putz, cara! Examei atentamente o Ethan para descobrir novas pistas. Tá. Tem um treco aqui dentro? Ah! Chave de fenda, que eu preciso. Pum, garoto! Munição de espingarda. Cara! Tirar essa chave de fenda, né? Beleza! Tá, chega. Vamos embora, mano. Porque essa damage aqui é uma pouca cabra. Eu estou querendo, pelo menos... Droga! O fogo está se elastrando rápido! Será que eu vou pilotar... O picapezinho? A gente pode sair com isso aqui. Isso. Aí a gente vai abrir a porta do castelo. Agora ele dá ré. Agora ele dá ré. meu deus também me deixa dar cacete irmão então filho o seguro vamos não tem de que não tem de que tá de boa eu sei Também espero, mas tá foda, moça Vai dar certo, vai dar certo Tenha fé em Deus Uau Mas e aí? O vilarejo ainda tá cheio de monstros Não dá pra lutar contra eles, são muitos Ei, não fala assim A gente acha um lugar seguro pra você Até eu achar minha filha Aquele castelo deve ser seguro Não, naquele lugar só tem sangue e morte E eu não quero ficar só enquanto você Pai? Helena, não Não é mais ele Ele vai virar lobisomem, mano Nossa, moça Nossa, não faz isso não, cara Fica aqui Vem, me dá a mão Sobe nele, pô Sobe nele E não vai Salva sua filha Caraca, irmão Caraca, irmão Caraca, velho Que tenso, cara Bom, vamos embora direto Não vai ter jeito não, Ethan Você tem que pular, afim De algum jeito Esse lugar ficou maluco Sete minutos O que tá acontecendo Essa merda de novo Caralho Foda, né, Ethan? Foi com os Baker Agora aqui também Beleza, vamos descer Aí, ó Já vou usar a chave de fenda Vamos tentar Vamos tentar pelo menos Abrir rápido a posta Lá do castelo Boa Agora Cacete, irmão Cacete, velho Não grita ela não, filho Fica quieto Que coisa era aquela Vixe, mano É bom que eu pegue a escopeta agora Falei que esse cara ia morrer Cadê a escopeta, irmão? Droga Tô sem escopeta Vambora Acho que não é pra eu pegar agora Vamos pelo menos abrir a porta lá pro castelo O que que é isso ali? A véia de novo, mano Morte Isso A morte visitou todos eles Tu é louco, mãe? Eu Eu Não 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 Ó Essa aqui é a base do demônio Ô, Jesus Agora a gente bota aqui Beleza Beleza Boa, eita Fica ligado, irmão Barata Tá louco aqui Agora a gente deve ir pro castelo No outro lado do morto Tento no morto Tento no morto Ah, rapaz Tempo de conclusão Tempo de conclusão 24 minutos e 35 segundos Olha aí Conseguimos terminar essa demo Bem rapidinho Vamos ver um trailer Novo, será? Certo? Quando a luna da luna acorda no Black Wings, nós descobrimos a luz no final. Na luz e na morte, para a Mãe Miranda. Ah, eu acredito que você está chorando. Estamos quase lá. Rose, onde você está? Olá. Se há algum sobreviventes lá, venha para a minha casa, perto da luna da luna. Oh, não! Eles estão vindo. Quem é? Que diabos foi isso? Espere de gritar, você vai se derrubar os monstros. Conta-me, o que está acontecendo aqui? Não faz sentido. Mãe Miranda sempre nos protegiu. Você escape de de meu irmão de bruxo de bruxo de bruxo de bruxo de bruxo de bruxo? Você sabe? Vamos ver como especial você está. e o que está acontecendo aqui? E o que está acontecendo aqui? De toda a cidade? Tudo isso que está faltando? Não há ninguém que está faltando! Não! Não! Podemos começar com isso. Lycans e senhores. Nós te agradecemos por esperar. E agora, deixe os jogos começar. Não há seguro. Aquele mesmo trailer que a gente viu no Showcase, mano. Não! Deixe-me ir! Chris? Que diabos? Por que? Ethan Winters. Mr. Winters. Ethan... 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 Quero muito saber o porquê. Quero muito saber o porquê. Quero muito saber o porquê. Me desculpe de fora! Estou para dizer que estou surpreso que você foi estejado. Seria uma desculpa se algo aconteceu para você agora. Você me matou, Mia. Agora, eu me faça e terminarei o trabalho! Quero muito entender o que está rolando nessa história, velho. Eles falando da importância do Ethan e tal, dele ser especial e tudo mais. Mas cara, gostei Gostei do clima dessa demo, viu galera Sério, muito bom Muito bom mesmo Quero demais Aí eles mostrando Os horários das demos 17, Azuma Vilarejo Aí o castelo na próxima semana Dia 24 E depois a última demo de 60 minutos Eles vão disponibilizar os dois Os dois ambientes Pra gente poder Vasculhar à vontade, mano Horário de verão do Pacífico Dato e horário do jogo Temos aqui as telas finais, os créditos E tudo E voltamos pra tela inicial, cara Bom, meus amigos, muito bom Muito bom Eu acho que dava pra poder explorar bem mais Do que a gente fez, entendeu Tentei correr o máximo possível Pra gente poder ver o máximo, né Eu imaginava que essa demo Fosse terminar ali mesmo naquela parte Onde a gente abrisse a porta E entrasse rumo ao castelo Entende? E a gente quase fechou os 30 minutos aqui Acho que ficou faltando, sei lá, mano Uns 4, 3 minutinhos aí Pra poder fechar O tempo de jogo Então não ia dar muito tempo Pelo menos a gente conseguiu terminar Vem muita coisa Os inimigos e tal Eles estão bem fortes, cara Pelo menos contra tiro de pistola Assim E eles não mostraram Serem afetados tanto Entende? Eu acho que com o shotgun A gente conseguiria fazer um pouco mais de estrago Até tentei procurar Daquele cara lá rapidão Mas não teria inimigos Pra gente poder enfrentar também E também não daria tempo Então tô muito ansioso, cara Semana que vem Nós teremos a demo do castelo E com certeza Nós vamos gravar E trazer aqui no canal pra vocês Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Comentem aqui embaixo Suas expectativas Pra Resident Evil Village E o que vocês acharam dessa demo E se vocês também jogaram Porque tá disponível gratuitamente Pra todo mundo aí Que tem Playstation 5 E Playstation 4 Beleza? Espero os comentários de vocês Um beijo Gostou? Se você deu uma olhada Boa pinta esquerda E direita de cada um de vocês Até mais Fumos, galera